Vamos lá, meus queridos amigos é uma grande alegria poder estar aqui mais uma vez no Centro Espírita André Luiz sobretudo nessa semana em que homenageamos o codificador da doutrina espírita Allan Kardec Allan Kardec foi sem dúvidas um dos maiores intérpretes, um dos maiores estudiosos da vida de Jesus e veio nos trazer o Evangelho do Cristo em toda a sua beleza, em toda a sua pureza estudando o que tinha de mais importante, o ensino moral na obra O Evangelho segundo o Espiritismo os milagres, as profecias, as palavras que deram origem aos dogmas da igreja ele vai estudar em outras obras, como o livro A Gênese e como no livro O Céu e Inferno ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo na noite de hoje nós vamos falar sobre a parábola do mal rico e Lázaro e quando eu estive pesquisando esse assunto é uma das parábolas mais polêmicas que nós temos no meio cristão confrades católicos tem uma interpretação protestantes tem outra, diferente e nós espíritas uma terceira interpretação então hoje eu não farei a palestra para espíritas não mas hoje nós faremos uma palestra para aqueles irmãos de outras denominações para que possam entender um pouquinho sobre as outras interpretações que podem ser buscadas no Evangelho de Jesus então vamos pedir a ele ao nosso mestre inesquecível Jesus de Nazaré para que ele nos abençoe, nos auxilie no estudo e no aprendizado dessa noite parábola do mal rico e Lázaro bom, para começar vamos primeiro estabelecer uma regra quando a gente tiver dúvidas sobre se alguém está trazendo uma doutrina verdadeira quando se trata de um falso ou de um verdadeiro profeta Jesus de Nazaré já nos ensinou ele vai nos dizer pelos frutos os conhecereis ora, os frutos da doutrina espírita meus amigos são todos bons por acaso se colem uvas dos espinheiros ou figos das sarsas se o fruto é bom, a árvore é boa os frutos da doutrina espírita são o perdão a caridade a paciência a benevolência a indulgência a reforma íntima que é arrependimento a palavra em grego metanoia significa mudar de mente fazer uma reforma mental enfim é a divulgação do evangelho é o respeito entre todas as religiões aliás, Allan Kardec não veio o espiritismo não veio combater as religiões mas fortalecê-las aliar a religião a ciência usando a lógica o bom senso e a razão deste grande estudioso que foi Hipólito Leão Denis Arrivai então, primeira regra o espiritismo os frutos dele são bons logo a árvore é boa se você não concorda vai discutir com Jesus porque ele não estabelece isso segundo a livre interpretação da Bíblia é um conceito é um dos pilares do protestantismo Martinho Lutero o próprio Calvino defendiam que as pessoas tinham que ter acesso à Bíblia daí porque traduziram Lutero traduz para o alemão a Bíblia para que as pessoas pudessem ler porque não podiam e as traduções estavam somente em latim enfim é importante que as pessoas conheçam as escrituras para que possam estudar então, do mesmo modo nós temos uma interpretação particular temos a visão da doutrina espírita sobre as escrituras e sobretudo sobre o Evangelho de Jesus que para nós é o que há de mais excelente nas escrituras chamadas escrituras sagradas nós vamos perceber também que o Evangelho nos informa que ainda não sabíamos tudo e que ainda esqueceríamos as lições de Jesus por isso ele nos ensina no Evangelho de João capítulo 14 não é? no item 26 vai dizer porém o Consolador que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome vos ensinará todas as coisas por quê? porque a gente não sabia todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito ou seja nós iríamos esquecer dos ensinamentos do Mestre e nós não sabemos tudo então viria mais tarde o Paracleto ou aquele advogado aquele que está ao lado aquele que exorta aquele que ilumina aquele que orienta para nos ensinar mais e lembrar o que nós não talvez tivéssemos esquecido a respeito da mensagem de Jesus então é interessante a gente analisar isso vamos avançar mais por que adotar teologias antigas e perigosas? vocês lembram? que a teologia dos fariseus condenou muitos profetas e condenou o próprio Cristo a crucificação ora na hora que a gente pega o Antigo Testamento e quer pegar aquela interpretação vigente na época dos fariseus ou mesmo a letra que mata e não o Espírito que vivifica nós muitas vezes estaremos de posse de uma escritura que podemos usar para condenar e castigar as pessoas enquanto que vocês vejam que também na Idade Média essa teologia também da Idade Média nos conduziu às cruzadas nós fazíamos as guerras com base nos textos sagrados nós fizemos torturas inquisições condenamos a fogueira Joana d'Arc e muitos outros homens e mulheres extraordinários como Giordano Bruno como Ia Hus que mais tarde reencarna como Allan Kardec para trazer a verdade já que as labaredas da Inquisição não poderiam mais alcançá-la vamos ver então toda aquela aquela teologia que muitas vezes hoje é utilizada baseada no Antigo Testamento pode nos conduzir a muitos equívocos outra coisa a grande maioria dos intérpretes não é isenta porque são funcionários da religião diferentemente da filosofia espírita que não remunera os seus dirigentes nós somos todos voluntários estamos tendo nossos empregos nossos trabalhos nós podemos acreditar na doutrina espírita ou não nós podemos mudar mas quem vive da fé um sacerdote um pastor que vive dos recursos que angaria nas suas igrejas quanto mais pessoas tiver contribuído mais recursos eles vão ter porque eles têm um percentual muitas vezes em cima do que é arrecadado pelaquela igreja diferentemente da igreja católica o sacerdote tem um salário fixo então ele nem que ele queira mudar ele pode porque se não como é que ele vai vai perder o emprego vai viver de que? se ele passar a acreditar em outra coisa como é que vai ser? então logo a interpretação já não é isenta porque ele vai defender a todo e custo a sua igreja não vai ficar completamente livre como um livre pensador como foi Allan Kardec em sua época então temos desde o conservadorismo as tradições como também até a veiculação financeira e não idolatraleta que mata o grande erro dos nossos irmãos protestantes da atualidade pentecostais neopentecostais adventistas é o excesso de literalidade eles não adoram mais somente a Deus mas agora adoram a letra ou seja a bíblia é inerrável eles acreditam na infabilidade bíblica um texto produzido por mais de 40 homens em diversas épocas da humanidade são muitos livros 73 livros na bíblia católica 66 na bíblia protestante eles não aceitaram 7 livros na bíblia da igreja ortodoxa é diferente são 51 livros para os judeus eles utilizam determinados textos os fariseus utilizavam mais de um muitos estudiosos se debruçam sobre o talmude que é um livro de interpretação e assim nós temos uma série de textos diferentes então a gente tem esse cuidado fizemos no passado galileu galilei se retratar dizer que a terra não se movia se acreditava que a terra era chata que o mundo não era redondo e que os planetas e o sol giravam ao redor da terra baseados na bíblia então vejam o perigo que são as interpretações e a gente sabe que nós não temos os textos originais os textos mais antigos que nós temos não é? são do ano 70 depois de Cristo o proto evangelho de Marcos não é? que se acha que é o mais antigo mas havia textos anteriores nós temos relatos de que Levi Mateus anotava passo e passo tudo o que acontecia então os textos sofreram traduções adulterações e interpolações quando a igreja se consorcia com o poder temporal por volta do ano 400 não é? com Constantino vamos ver que eles adotam o cristianismo que é religião oficial e ali nós vamos fazer uma série de mudanças nos textos das traduções a igreja vai estabelecer quais são os livros que são canônicos quais que são deltero canônicos quais que são apócrifos e a gente não sabe como é que a gente vai saber qual é o livro mais adequado então nós estamos sempre estudando baseados em conhecimentos anteriores e é importante que a gente tenha então essa abertura como Jesus nos convida conhecereis a verdade e a verdade vos libertará veja que ele não se limitou não é conhecereis a Torá conhecereis o livro dos profetas os escritos conhecereis a boa nova o evangelho não conhecereis a verdade então vamos buscar na ciência na filosofia na religião no bom senso na análise no estudo é importante conhecer o antigo testamento é muito importante para que a gente possa compreender o tempo de Jesus porque Jesus falava conforme os tempos e os costumes e ele falava para um povo diferente do povo de hoje o povo ocidental do século 21 é completamente diferente do povo oriental na época dele então precisamos compreender tudo isso e é importante então compreender mais algumas informações então sabemos que a Bíblia é um conjunto de livros vejam que muitas vezes trechos contraditórios tanto que Jesus vai dizer ouviste o que foi dito eu porém vos digo e mudava a lei de Moisés aperfeiçoava também vai dizer ele vai ter que se explicar em pulo porque estavam dizendo que ele estava destruindo a lei ele vai dizer eu não vim destruir a lei mas dar-lhe cumprimento porque estavam dizendo que ele estava rasgando a lei de Moisés e de fato quanta coisa Jesus não muda uma lei antiga Moisés viveu 1350 anos antes de Jesus um povo nômade guerreiro que precisava de guerra de terras de conquistas então a lei antiga a lei de Moisés é uma lei muito dura é olho por olho dente por dente enquanto que a lei de Jesus não é uma lei de misericórdia é de amor é de perdoar setenta vezes sete vezes e não sete não é para pedrejar a doutra aquele que estivesse em pecado atira a primeira ele mudou eles queriam colocar quantas vezes colocaram Jesus em xeque em sinuca utilizando o antigo testamento e aí nós vamos ver hoje irmãos pegando esses textos antigos e querendo aplicar contra a doutrina espírita nós vamos ver primeiro que é um equívoco isso e segundo que muitos deles são mal estudados como nós vamos trazer alguns deles aqui como a proibição de evocar os mortos que está em Deuteronômio e Levítico vamos ver algum desses estudos aqui então então primeira outra pergunta qual a bíblia que é correta é protestante é católica ou ortodoxa que tradução que é mais adequada bom quem estuda de bíblia diz que a melhor tradução a menos ruim para ser mais correta é a bíblia de Jerusalém é esta capa aqui bíblia de Jerusalém da editora Paulus o grande grupo de estudiosos era essa tradição muito interessante mas veja a gente tem que saber tem muitas outras traduções então quais são os livros canônicos ou apócrifos e a gente vai então ver quais são os sete livros que não tem na bíblia protestante no antigo testamento o livro de Tobias o livro de Judite o livro de sabedoria Baruch eclesiástico primeiro Macabeus e segundo Macabeus até por isso no livro de Macabeus tem a oração pelos mortos que ouviu um falecido na guerra mas os nossos irmãos protestantes não rezam pelos seus mortos e por isso esse livro também não é aceito entre outros motivos eles tem vários motivos para isso também vocês podem pesquisar até na wikipédia vocês encontram as informações também faltam alguns fragmentos de Esther e de Daniel vamos avançar na época de Jesus também não havia consenso o cano da bíblia judaica ainda não estava fechado os judeus ainda debatiam sobre quais eram os livros sagrados por exemplo os saduceus só acreditavam nos livros da Torá já os fariseus não eles aceitavam também os profetas e os escritos mas não totalmente pois achavam que a inspiração dos escritos ainda não estava concluída até o terceiro século o cano do novo testamento não estava ainda definido vários livros como o livro o evangelho de João por exemplo demorou para ser aceito apocalipse muito tempo se discutiu se era um livro inspirado se não era se estava de acordo com o próprio evangelho então vejam que nós estamos utilizando textos que foram escolhidos pelos homens e mulheres falíveis porque nós somos falíveis não somos anjos anjos sim os espíritos puros eles tem o conhecimento de toda a verdade mas nós não mas nós não temos a humildade de reconhecer isso é o orgulho nosso que fala mais alto muitas vezes querendo impor a nossa interpretação a nossa verdade então a gente precisa hoje fazer uma reflexão e estudar conhecer pelo menos ah não se não é bom está certo olha vou ler aqui vou ler aqui Kardec está certo o que Kardec diz? livro dos espíritos o evangelho segundo o espiritismo livro dos médios três mais importantes só peço que leia esses três ele publicou 29 espíritas não é incluído na revista espírito agora leia e faça como Paulo nos ensina em Tessalonicense examinar e tudo retende o que for bom pronto o que você achar que não está de acordo não precisa mas conheça antes de criticar porque isso acaba sendo falta de caridade vira fundamentalismo religioso que foi o maior defeito dos fariseus doutores da lei da época de Jesus e de muitos tempos até hoje nós estamos vendo o fanatismo religioso conduzindo a guerra estamos vendo aí as disputas com o Estado Islâmico com o Talibã e muitas outras interpretações religiosas nós os religiosos fomos os maiores responsáveis pelas guerras em nosso planeta e os cristãos sobretudo a grande maioria dos conflitos envolvem os cristãos bom então uma coisa que a gente deveria se perguntar é se dentre esses 40 autores ou 40 escritores será que não há nenhum livro que seja mais importante do que o outro será que o que Jesus nos disse não é diferente do que o que disse um dos profetas antigos bom eu entendo que sim então pra nós os espíritas nós somos mais evangélicos do que os evangélicos porque a gente estuda muito mais o evangelho do que o antigo testamento do que as cartas de Paulo tudo isso deve ser deve mas a essência está em Jesus então na dúvida meus amigos fiquem com Jesus na dúvida sigam o mestre porque ele modificou muita coisa então querer fazer essas interpolações misturar vários trechos tanto que o Talmud vai ensinar que quando você encontra um versículo em um sentido e outro num sentido contrário você tem que buscar um terceiro um quarto versículo pra poder fazer a interpretação mostrando que mesmo os textos judaicos já havia contradição então vamos deixar esse recado vamos ficar com Jesus na dúvida vamos buscar no evangelho dele as melhores respostas para as nossas vidas Francisco de Assis fez isso ele dizia que bastava o crucifixo e o evangelho que a gente não precisava buscar então ele vai ser o homem cristianíssimo curiosamente a gente não vê apesar de Francisco ser considerado o homem mais parecido com Jesus é a imitação do Cristo ao pé da letra vivenciada não é falada e a gente não vê os grandes intérpretes seguindo Francisco de Assis por exemplo segundo o exemplo dele bom, então quem é que está certo? não então vejam que a gente tem que começar a analisar Francisco de Assis estudou o evangelho e deu a sua interpretação e escutava a voz do próprio mestre e se Francisco de Assis não escutava meus amigos ninguém mais escutou porque se aquele homem não escutou eu não sei quem é capaz de escutar então vamos avançar porque Deus meus amigos continuaria criando pessoas para serem condenadas eternamente porque para os nossos irmãos de outras religiões a alma é criada no instante da concepção então Deus ficaria criando seus filhos só que sabendo que estamos aqui no mundo em que o materialismo graça a maioria das pessoas hoje não se dedica a religião muitas pessoas acham que isso são grande bobagem pegam se pegam em coisas pequenas não conseguem interpretar corretamente a bíblia e se afastam da religião eu me tornei ateu fui ateu durante 12 anos porque não entendia como é que Deus permitia tanta coisa errada no planeta porque que Deus permitia que as crianças nascessem cegas paralíticas passassem fome na etiópia enquanto que muitos corruptos muitos ladrões muitos criminosos estupradores estavam aí à solta então a gente não compreende somente quando eu conheci a doutrina espírita foi que eu fui voltar a acreditar em Deus e conhecer o evangelho de Jesus então será que só os judeus é que tinham razão em todo o planeta isso quer dizer que lá na Índia que nós temos um bilhão e duzentos milhões de pessoas 95% são hindus alguns poucos cristãos e o restante muçulmanos será que eles estão completamente errados estão completamente perdidos condenados nasceram lá não teram culpa nasceram lá aí não conhecem Jesus então vão ser condenados ao fogo eterno que pai é esse nenhum pai da terra é assim quanto mais o nosso pai que Jesus nos apresenta um pai de infinito amor bondade justiça e misericórdia então nessa parábola a gente vai ver que eles desvocam não os mortos não sabem de nada está lá em Eclesiastes 9 que os mortos nada sabem aí a gente pega uma frase solta e quer fazer doutrina em cima disso bom vamos analisar será que os mortos não sabem de nada então vamos ver aqui os espíritos de Moisés e Elias não perderam a memória quando eles aparecem a Jesus no monte Tabor no momento da transfiguração na verdade eles sabiam de alguma coisa o espírito de Samuel também quando conversa através de uma pitonisa de uma médium não espírita é claro sem conhecimento espírita conversa com o rei Saul ele também sabe muitas revelações muitas revelações ou seja os espíritos santos não é espírito santo não professor Carlos Torres Pastorino professor de grego daqui da Universidade de Brasília inclusive grande teólogo grande católico visitou o Vaticano inclusive e se tornou mais tarde espírita e espiritualista de um modo mais amplo inclusive ele vai ter a tradução sabedoria dos evangelhos onde ele traduz do grego porque os evangelhos estão em grego não estão em hebraico não estão em aramaico os textos do antigo testamento sim estão em hebraico mas os evangelhos estão em grego ele vai dizer que quando no grego a gente quer dizer um espírito santo quando a gente não tem o artigo definido ou a gente omite a preposição se não tiver a preposição a tradução é um espírito santo se tiver a preposição aí não é o espírito santo então a tradução correta é um espírito santo segundo Carlos Torres Pastorini e outros pesquisadores então o primeiro ponto porque que é só um espírito santo é porque eles querem amarrar a santíssima trindade que é um dogma criado pela igreja que não está na bíblia que querem dizer não é Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo como fosse um só não é um são três então e Jesus em 41 passagens vai dizer que ele não é o Pai que ele é o Filho que ele não faz a sua vontade mas o do Pai que ele viu quando a mãe de João e Tiago vão dizer vai dizer Senhor deixa que meus filhos sentem um a tua direita e outro a tua esquerda o que ele vai dizer? mulher tu não sabes o que perdes e não cabe a mim decidir quem vai ficar ao meu lado direito ou ao lado esquerdo não é ele é Deus que decide nos ensina realmente a submissão a Deus a nosso Pai mas por causa de uma ou de duas passagens o que que houve aqui? acho que era o protetor de tela uma ou duas passagens pedi ajuda aqui aos universitários foi? foi então vamos lá não é? então está falando sobre o que mesmo? vocês não estão prestando atenção não pessoal? sobre o que? santíssima trindade pelo menos uma senhora alguém pelo menos está escutando aí pronto aí cria um dogma para conselhar não é monoteísmo mas como é que é monoteísmo? aí tem Deus aí tem Jesus aí quiseram dizer que Jesus era Deus Jesus nunca se declarou Deus mas foi um concílio que vai estabelecer aquela discussão entre a tese de Ariel e os demais e aquela discussão vai dizer não olha Jesus é o próprio Deus se você aceitar Jesus está salvo então para dar supremacia porque muita gente como até hoje muita gente não crê para que as pessoas acreditassem que aquele simples carpinteiro que vai morrer crucificado no meio de dois ladrões era o Messias o que os judeus não aceitavam porque ele tinha duas correntes uma dizendo que o Messias seria um grande líder seria o rei dos reis que Israel ia dominar todos os povos era a ânsia de nome nação enquanto que havia outra corrente de Léo dizendo que não que o Messias seria o Messias sofredor que iria experimentar a desaprovação do mundo como de fato aconteceu então por conta disso não Jesus é o próprio Deus olha se você acreditar nele está tudo bem então foi até uma maneira de divulgar mas a gente até entende mas é um erro ele nunca disse isso ah não mas tem lá no evangelho de João que é um evangelho esotérico um evangelho que não é sinótico ele não é igual a Mateus Marcos e Lucas ele é diferente ele vai dizer né eu e o Pai somos um tá mas ele complementa dizendo eu rogarei ao Pai para que todos vós sejais um em Deus aí quer dizer todos nós somos deuses também não então na verdade nós somos espíritos imortais nós temos não temos privilégio Deus não cria anjos espíritos puros sem nenhum mérito sem ter feito nada para isso não cria demônios filhos seus para tentar para perturbar para fazer o mal provocar suicídio provocar sofrimento dependência química destruição de lares de famílias e outros aqui no meio como nós não nós somos criados simples e sem conhecimento como ensina a questão 115 de O Livro dos Espíritos e com o passar do tempo a gente vai evoluindo os anjos são nossos irmãos maiores mais velhos os demônios são as pessoas a quem a gente prejudicou ou aqueles espíritos endurecidos no mal que lutam contra as religiões lutam contra o bem mas todos somos filhos de Deus então a gente começa a compreender de uma maneira diferente ah quando estiver dizendo lá na Bíblia anjo varão não é que o varão aparecia Abraão entrava na tenda quer dizer eram aparições de espíritos que a gente chama de anjos também anjos sim são espíritos superiores espíritos puros e o Espírito Santo quando alguém profetiza quando alguém dá uma comunicação mediúnica é uma profecia e nós tivemos dezenas de profetas no judaísmo a gente vai ver aqui mais a respeito disso então não é verdade que os mortos não sabem de nada não é não é pegar aquela frase solta e interpretar assim não não é assim e será que nós vamos esquecer o amor o que Jesus mais nos ensinou o que ele mais se esforçou foi para ensinar o amor para lutar contra o egoísmo de pensar só em si e a gente vai quando morrer vamos esquecer da nossa família não meu filho pode estar no inferno sendo torturado eternamente que eu vou esquecer completamente olha se você está sabendo que vai esquecer já está errado eu já mudaria de doutrina não eu vou ficar nessa doutrina sabendo que o meu filho toxicômano vai para o inferno eterno e eu vou simplesmente esquecer que maravilha eu vou esquecer que tem um filho vou esquecer o amor vejam que nós criamos teologias que não fazem sentido que são contrárias ao que Jesus nos ensina quando ele nos prega o amor a caridade o esquecimento de si mesmo e o ajuda do próximo então vamos avançar bom detalhe que os espíritos não vão fazer aquilo que nos compete realizar nós estamos aqui no mundo sujeitos a provas ou seja uma avaliação a um teste como ele fala da parábola do joio e do trigo não é? então nós estamos aqui sendo experimentados se um espírito vier fazer a prova no meu lugar a nota vai ser dele a minha nota vai ser zero então eles vão nos inspirar vão nos orientar vão nos estimular no bem os bons espíritos enquanto que os espíritos a quem prejudicamos vão tentar nos prejudicar e cabe a gente então escolher mas eles não vão fazer aquilo que nos compete realizar porque existe a meritocracia é a cada um segundo as suas obras está lá em Apocalipse em dois versículos no último capítulo inclusive que cada um será julgado conforme as suas obras então o que me preocupa não são nossos irmãos protestantes e católicos acreditarem em outra coisa não tem nenhum problema acreditem no que quiser mas façam o bem façam a caridade perdoem sejam benevolentes sejam indulgentes porque isso foi o que Jesus pediu vamos ver aqui na hora de hoje então existe a interseção pode ser positiva ou negativa como nós falamos aqui dos bons espíritos ou dos espíritos atrasados vamos falar sobre a possibilidade da comunicabilidade dos espíritos e Jesus foi o nosso guia é nosso guia e Jesus é nosso modelo ou seja, a gente deve buscar imitá-lo e Jesus conversava com os espíritos Jesus foi o maior médium e o maior paranormal que o mundo já conheceu mediunidade de efeitos físicos caminhava sobre as águas no fenômeno da levitação mediunidade de efeitos físicos curavam os enfermos Jesus tinha mediunidade da vidência ele via os espíritos a audiência escutava os espíritos tinha a faculdade anímica ou paranormal da premonição da pré-cognição que Kardec estuda no livro A Gênese ele profetiza a queda do templo que acontece no ano 70 pelo general Tito então Jesus morre o médium que a gente já conheceu e a gente deve buscar imitá-lo e ele vai conversar como nós vamos ver aqui com Moisés e com Elias vamos estudar a proibição de evocar os mortos está lá em Deuteronômio Levítico eu trouxe Deuteronômio 18 o título é Os Profetas na Bíblia de Jerusalém todos os trechos aqui estão da Bíblia de Jerusalém está certo? quando entrares na terra que a vé teu Deus te dará não aprendas a imitar as abominações daquelas nações que em teu meio não se encontre alguém que queime seu filho ou sua filha nem que faça pressagem oráculo adivinhação ou magia ou que pratique encantamentos que interroga espíritos ou adivinhos ou ainda que invoque os mortos pois quem pratica essas coisas é abominável e a vé e é por causa dessas abominações que a vé teu Deus as desalojará em teu favor tu serás íntrigo para com a vé teu Deus eis que as nações que vais conquistar ouvem oráculos e adivinhos quanto a ti isso não te é permitido por a vé teu Deus e a vé teu Deus suscitará um profeta como eu no meio de ti dentro dos teus irmãos e vós o ouvireis bom esse livro que está na Torá os cinco primeiros livros o Pentateuco são atribuídos a Moisés em que pés vão dizer que eles só foram escritos muito depois do exílio muito mais depois da saída do Egito então o povo hebreu era nômade estava avançando em outros territórios foram cativados pelos egípcios inclusive que adoravam muitos deuses havia o politeísmo entre os nossos irmãos egípcios e havia muita mediunidade porque a mediunidade sempre existia meus amigos entre os nossos irmãos egípcios eram os médios eram os conhecidos como pitons pitonisas e erofantes entre os gregos eram os oráculos o oráculo de dévios local onde ficavam médios na Índia os rixis na Roma as sebilas algumas sacerdotisas também os sacerdotes profetas no judaísmo entre os nossos irmãos índios temos lá os xamãs o pajé alguns magos alguns alquimistas também foram médios algumas bruxos ou bruxas consideradas assim foram queimados porque a gente não compreendia a mediunidade porque a mediunidade sem Kardec sem orientação segura que só vem depois é muito perigosa como nós vamos ver aqui hoje também então veja que o próprio Moisés nesse texto atribuído a ele vai dizer que vai suscitar um profeta ou seja um médium entre vocês que aí ele pode profetizar esse aí pode mas os outros médicos não podem consultar não porque as pessoas estavam consultando para fazer trabalho de vingança para conquistar bens materiais então era uma mediunidade para fins ignóveis como nós também concordamos com a proibição de Moisés foi correta que a gente não sabia lidar com a mediunidade e ainda mais para pedir coisas equivocadas mas vejam que o próprio Moisés lá no livro de números capítulo 11 versículos 24 a 30 temos a efusão do espírito o que é essa efusão do espírito? ele vai trazer a informação Moisés saiu e disse ao povo as palavras de Javé em seguida reuniu 70 anciãos dentre o povo e os colocou ao redor da tenda e Javé desceu na nuvem falou-lhe e tomou do espírito que repousava sobre ele e o colocou nos 70 anciãos quando o espírito repousou sobre eles profetizaram deram comunicações mediúnicas porém nunca mais o fizeram dois homens haviam permanecido no acampamento um deles chamava Eldade e outro Medade eram dois anciãos também que eram médios então Moisés que era médio Moisés que viu assar sardente queimando sem se consumir que escutava a voz de Javé que para nós não é Deus Javé era um um espírito que guiava o povo de Israel através de Moisés e outros profetas era um Deus guerreiro que mandava assassinar ao fio da espada passar até as mulheres as crianças e todos os animais que tivessem fôlego mandava conquistar destruir matar apedrejar até a morte não é esse o mesmo Deus que Jesus nos apresenta então Jesus vai aproveitar aquele conhecimento e vai trazer informação nova aperfeiçoando orientando e esclarecendo as pessoas mas naquele povo antigo grosseiro da época de Moisés tinha que ser assim tinha que um Deus que oferecesse terras que oferecesse conquista oferecesse dinheiro porque as pessoas queriam como muitos hoje estão oferecendo nessa doutrina da prosperidade ou teologia da prosperidade se você vier para a nossa igreja Deus vai lhe dar dinheiro vai ficar rico não vai ter mais doença seu marido vai virar um anjo sua esposa vai virar uma santa sua nora ou sua sogra uma pessoa maravilhosa não foi isso que Jesus prometeu meus amigos a prosperidade pelo contrário vamos ver aqui na parábola de hoje que a prosperidade era para os gregos para os romanos e para os judeus para os fariseus o sinal de ser abençoado por Deus a pessoa ser rica era sinal que era abençoado por Deus enquanto que Jesus vai mostrar que não é bem assim que não é sempre que a riqueza é uma benção como nós vamos ver aqui hoje também na parábola do mal rico e Lázaro então vamos lá então ele tinha médiums que profetizavam no tabernáculo nessa tenda específica só podia profetizar naquele local como aliás Kardec aliás a orientação o centro espírita da federação estuda brasileira recomenda que as sessões mediúnicas sejam privativas sejam lugares apropriados porque é importante a homogeneidade do grupo e que a mediunidade seja exercida santamente como nos orienta Kardec e sempre de graça dá de graças o que de graça receber o espírito repousou sobre eles ainda que não tivessem vindo a tenda estavam entre os inscritos puseram-se a profetizar no acampamento um jovem correu foi anunciar a Moisés eis que é o Dade e metade disse ele estão profetizando no acampamento onde não era permitido Josué filho de Num que desde a sua juventude servia a Moisés tomou a palavra e disse Moisés meu senhor proíbe-os porque estava errado respondeu-lhes Moisés estáis ciumento por minha causa Oxalá ou seja quisera eu que todo o povo de Yavé fosse profeta dando-lhe Yavé o seu espírito a seguir Moisés voltou ao acampamento e com ele os anciões de Israel então veja que Moisés condenou a mediunidade fora do tabernáculo que não fosse aqueles médicos que ele conhecia os anciãos e no momento da transfiguração de Jesus o que acontece o próprio Moisés que houvera proibido junto de Elias vem conversar com Jesus no momento da transfiguração está lá também no evangelho seis dias depois Jesus tomou Pedro Tiago e seu irmão João e os levou para um lugar a parte sobre uma alta montanha e ali foi transfigurado diante deles o seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes tornaram-se alvas como a luz e eis que lhe apareceram Moisés e Elias conversando com ele olha pessoal se fosse errado Jesus não ia fazer e o próprio Moisés que houvera condenado no antigo testamento não vinha e descumpriu o que ele mesmo ensinou não é a mediunidade que é errada é o que a gente faz com a mediunidade meus amigos é o fruto é o objetivo não é? então Pedro tomando a palavra disse a Jesus Senhor é bom estarmos aqui se queres levantarei aqui três tendas uma para ti outra para Moisés e outra para Elias não é? então vejam como o fenômeno foi tão exuberante um fenômeno de materialização não é? eles sentiram sono doando fluidos inclusive a morte primeiro morte não é castigo do pecado original pois os animais e vegetais que não tem nada a ver com essa alegoria também morrem então não é castigo do pecado original morto meus amigos nas escrituras não é só quem morreu não morto é quem não está de acordo com a lei não é? vejam que o filho pró de Jesus vai dizer esse filho que estava morto reviveu estava perdido e foi achado não é? em várias passagens vai ter a palavra morto não significando necessariamente a pessoa ter falecido e o céu e o inferno que nós conhecemos hoje foram criações feitas depois de Jesus e depois de Paulo não havia esse conhecimento entre os judeus para eles havia pouca informação sobre o mundo espiritual eles chamavam de Sheol Sheol não é inferno primeiro erro da tradução os tradutores pegam lá Sheol e traduzem para Hades em grego que é o mundo espiritual também não é inferno Hades em grego não é inferno é mundo espiritual o inferno grego que é diferente do inferno hebreu é o tártaro que tem toda a mitologia grega para explicar e diferentemente também dos romanos os romanos tem a palavra infernos que infernos significa embaixo que eles acreditavam que então que as regiões de sofrimento do mundo espiritual ficavam embaixo do solo então confusão que fazemos já nas traduções não podemos pegar um conceito judaico e traduzir para o latim porque são culturas e civilizações completamente diferentes então Sheol ou Hades é mundo espiritual não é inferno também é chamado mansão dos mortos como nós vamos ver aqui hoje Gêna Gêna também é utilizado mas Gêna não é fogo eterno foi traduzido como fogo eterno está equivocado o que que era Gêna? Gêna era um local onde o povo judeu jogava lixo da cidade não havia coleta de lixo e eles tinham que ter ali um local para queimar porque o fogo para eles era sinal de purificação e é verdade o fogo queima os micróbios as bactérias então eles colocavam lá o lixo e naquele tempo não tinha isqueiro não tinha palito de fósforos não havia gás natural GLP para fazer tocar fogo então eles tinham que manter aquele fogo sempre aceso para quando a vez chegasse lixo não tivesse que acender de novo na pedra lá então era um fogo que estava sempre aceso é diferente de fogo eterno e a palavra eterno também tem um significado diferente é data ou fim indeterminado não é infinito como se traduz também equivocadamente então outros conceitos que a gente tem que ter então Gêna era também um local nesse mesmo local eles faziam sacrifício começaram a fazer sacrifício o povo hebreu que tinha o antigo testamento fazia sacrifício ao Deus Moloch até de crianças eles assassinavam além de assassinar animais meu sacrifício de animais até na época de Jesus era comum como é que a gente vai pegar essa escritura interpretar o pé da letra e querer trazer para os dias de hoje era adequada naquele tempo mas não é adequada mais nos dias de hoje então faziam o sacrifício de crianças Josias manda fechar a Gêna mais tarde ela é reaberta eles reabrem e era um local então onde colocavam lixo colocavam cadáveres cadáveres de animais mortos era um local que eles acreditavam que havia espíritos maus que havia um local de sofrimento então Gêna é conhecida como lugar de sofrimento para os judeus então Jesus utiliza essas palavras porque ele vai falar para aquele povo então ele utiliza o que eles conheciam para que traçesse informações conhecimento para que eles compreendessem os bons e os maus vão ficar dormindo durante mil anos a gente vai se vocês pegarem esse tema parábola do rico e Lázaro e colocarem para escutar as palestras dos nossos irmãos protestantes vão ver isso não, está lá na bíblia que está aqui no apocalipse que vai ter mil anos então os bons e maus ficam dormindo eles não sofrem não como o Lázaro se encontrou no seio de Abraão não é uma coisa boa nem o rico que ficou sofrendo atormentado não, isso é errado isso é mentira eles vão dizer que essa parábola não é nem parábola não, isso é uma prosopopeia é uma criação é dar vozes dar sentimento a coisas inanimadas e Jesus isso não pode ser não, isso aqui é literal porque tem lá a única parábola que tem nome próprio tem Lázaro tem o nome de Abraão então se confundem com a letra que mata e não conseguem entender então existe realmente a recompensa depois da morte como nós vamos ver aqui como existe também um outro julgamento aí sim na época do chamado juízo final que não é final do mundo não é final do planeta é final de uma época de um ciclo o ciclo de provas e de expiações quando a terra passa a ser um mundo de regeneração quando os maus espíritos sairão daqui não terão mais autorização de reencarnar na terra de ficar aqui nas colônias espirituais próximas da terra porque eles estão travariam a marcha do progresso então é lá a separação dos bodes das ovelhas que Jesus nos fala vamos ver isso lá no livro Céu e Inferno de Allan Kardec nós temos um estudo Kardec entrevistando espíritos que morreram e foram contar o que aconteceu depois lá espíritos bons espíritos mais ou menos espíritos endurecidos espíritos suicidas é o maior estudo sobre vida no mundo espiritual na época de Kardec depois nós temos agora as obras de André Luiz o livro Nosso Lar que coisa fantástica mostrando como é que foi para André Luiz que era diferente da gente cada desencarnação é diferente da outra mas mostrando como é que a vida prossegue o que acontece então Deus iria nos criar para ficar aqui uma vidinha de pouco tempo para ficar milênios dormindo dormindo eu trabalho até hoje meu pai também trabalha diz o Jesus então em vez de estar trabalhando ajudando os outros vão ficar lá dormindo graciosamente esquecendo todos os problemas aí fica dá uma depressão nesse povo dormindo demais assim pelo contrário os bons espíritos os apóstolos Senhor deixa eu voltar eu quero ajudar a humanidade então pedem para voltar como João Evangelista reencarna como Francisco de Assis para resgatar o Evangelho de Jesus para reconstruir a igreja que como Jesus nos mostra estava toda em ruínas então a gente vai pedir para trabalhar pelos nossos irmãos isso é amor isso é a doutrina do Cristo não é doutrina de egoísmo de ficar dormindo lá na indolência ou ficar escutando arpas no céu pessoal não é assim será que nós somos iguais a Mária Tereza de Calcutá a Francisco de Assis a Chico Xavier eu não sou eu não vou para o mesmo lugar que eles não claro que não seria injusto eu ficar no meio dos anjos só espírito puro eu ia ficar me sentindo muito mal todo atrapalhadinho cheio de defeito cheio de mania cheio de apego não eu me senti mal não podia nem pensar quer dizer eu leio meu pensamento eu ia ficar sofrendo não é não podia nem pensar as minhas bobagas então vejam como essa questão do mundo espiritual gera confusão para os nossos irmãos e aí eles querem apagar essa parábola ou querem dizer não isso aqui não é para o seu papel isso aqui é só figura de linguagem isso aqui é tipo dizer assim Jesus não sabe de nada ele está falando será que Jesus ensinaria uma parábola que fosse completamente destituída de fundamento não houvesse nenhum ensinamento lá agora em vez de aprender o que é mais importante que é a caridade que a parábola está falando de caridade de desapego e as pessoas discutem qualquer assunto nenhuma das palestras dos nossos irmãos proteção de ouvir nenhum falou de caridade só falam da sua doutrina de que ela é superior que os outros que estão errados que eles estão certos isso que eu quero chamar a atenção de vocês não façam isso aprendam a essência do ensinamento de Jesus porque esse caminho é equivocado é o mesmo caminho dos fariseus e dos tutores da lei da época de Jesus na parábola do mal rico e Lázaro Jesus demonstra o erro que a prosperidade é sempre o sinal de ser abençoado por Deus pregado pelos hebreus pelos gregos pelos romanos então nós podemos ser rico e ser um mal rico como é o caso da parábola a gente vai ver aqui que não é a riqueza um mal a riqueza meus amigos ela é fruto do trabalho honesto ela é uma bênção porque o trabalho é uma lei divina mas os espíritos nos expliquem que a riqueza é uma prova muito difícil é mais perigosa do que a prova da miséria porque ela é o supremo excitante do orgulho do egoísmo da vida sensual ensina nos Kardec então lá no Evangelho Segundo Espiritismo no capítulo não se pode servir a Deus e a mamão as riquezas vamos saber ali a utilidade providencial da fortuna aprender a dar salários em vez de somente dar esmolas vamos dar esmolas mas vamos promover as pessoas no bem vamos reconhecer que somos usufrutuários que não adiantava pegar a riqueza do mundo e distribuir entre todos os pobres porque todos continuaremos mais ou menos pobres e depois de algum tempo logo alguns iriam começar a ganhar dinheiro e iriam se tornar ricos e os outros pobres então a gente tem que ter cautela com a riqueza como o próprio Cristo nos fala enquanto os fariseus não achavam que a riqueza era sinal de bênção então a gente tem que lembrar que o principal ensinamento da parábola é a virtude da caridade e os perigos da prova da riqueza tanto que tem a parábola do rico insensato e várias outras passagens como Jesus nos fala que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus se é camelo se é cabo de corda de pelo de camelo isso é bobagem a linguagem a gente entende porque esse povo mesmo dizia a gente se engase como um mosquito e engole um camelo também eles falavam em sua época e aqui Kardec vai dizer se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto a salvação dos que a possuem Deus que a concede teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem apalação nenhuma uma ideia que repugna a razão ele continua pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce a riqueza constitui uma prova muito arriscada mais perigosa do que a prova da pobreza é o supremo excitante do orgulho do egoísmo e da vida sensual capítulo 16 item 7 do evangelho segundo o espiritismo lá no evangelho do escudo espiritismo no capítulo 15 dividiu o slide a gente vai saber do que precisa o espírito para ser salvo pronto agora a gente vai estudar sobre a salvação à luz da doutrina espírita e Kardec estuda quando Jesus fala que quando ele retornasse em toda a sua glória com a sua corte de anjos passaria os bodes à sua esquerda e as ovelhas à sua direita não é isso? ou seja aqueles espíritos que não vão mais poder reencarnar na terra porque já estão já estão em condição já de sair daqui não se melhoraram foi lhe dado chance foi lhe dado oportunidade olha a bondade de Deus eles aprenderam com o exemplo dos bons mas se continuam endurecidos ainda aí agora eles vão ter que sair desse planeta que é o mundo ainda atrasado de provas e de purificações de expiações e ali só vão continuar reencarnando os bons e ele estabelece uma única regra que é a mais justa que existe porque ele não disse olha quem tem que for católico quem for espírita quem foi protestante quem aceitar Jesus quem foi batizado não é isso que define a separação dos bons e das ovelhas qual é a única coisa que ele estabeleceu? pois tive fome me deste comer tive sede me deste beber era forasteiro me recolhestes estive nu e me vestistes doente me visitastes preso e viestes ver-me Jesus faz da caridade o único critério o universal de qualquer religião de qualquer lugar do planeta a pessoa pode fazer o bem então é a caridade e por isso na doutrina espírita nós levantamos essa bandeira bem alta não é fora da igreja x, y, z não é o rótulo religioso que salva meus amigos é fora da caridade que não há salvação porque foi isso que Jesus nos ensinou não tem o que só fez mar então a gente precisa agir fazer o que Jesus pediu não é? então nós podemos fazer dois tipos de salvação para entender melhor essa confusão que eles fazem salvação era uma palavra usada por Jesus como para salvar uma ovelha que caiu num buraco não é salvação como a teologia criou essa palavra não a primeira salvação então seria o que? ficar bem após a morte quando nós ressuscitamos porque ressuscitar ressurreição é o tempo supino do verbo ressurgere em latim que significa ressurgir reerguer-se relevantar-se reaparecer então depois da morte nós ressuscitamos em espírito ou seja em corpo espiritual corpo celestial corpo incorruptível como nos fala Paulo de Tarso é o perispírito nós temos um corpo muito semelhante a esse só que um corpo fluídico chamado perispírito por Allan Kardec e a segunda salvação que é essa quando chega o fim do mundo de expiação e provas e que a terra vai se tornar um mundo mais evoluído um mundo regenerador aí sim aí nós temos um juízo geral todo mundo está ali e não só no momento da morte no momento da morte a gente passa a nossa vida em revista as experiências de quase morte demonstram isso a pessoa revê a sua vida como se fosse um filme e ela mesma vai saber como é que está a sua consciência então não é é um tipo então de salvação a cada morte do corpo a gente vai passando por essa avaliação e depois essa avaliação geral no chamado juízo final que não é final do mundo não é porque os mansos herdarão a terra como os próprios Cristo Jesus veja que a ressurreição dos mortos é diferente de a ressurreição dos corpos a bíblia não fala em ressurreição dos corpos não fala em ressurreição dos mortos mortos são os espíritos pessoal o corpo apodrece e vamos então para a nossa parábola agora depois dessa introdução a gente já vai analisar a parábola de uma maneira diferente vamos analisar vamos lá bíblia de Jerusalém o mau rico e o pobre Lázaro havia um homem rico que se vestia de púrpura e linha fino e cada dia se banqueteava com requinte um pobre chamado Lázaro jazia a sua porta coberto de úlceras desejava saciar-se do que caía da mesa do rico e até os cães iam lamber-lhe as úlceras aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão tudo que está em amarelo a gente vai discutir o que é morreu também o rico e foi sepultado na mansão dos mortos no Hades em grego em meio a tormentos levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio então exclamou pai Abraão tem piedade de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo para me refrescar a língua pois estou torturado nessa chama Abraão respondeu filho lembra-te que recebeste teus bens durante tua vida e Lázaro por sua vez os males porém ele encontra aqui consolo e tu és atormentado e além do mais entre nós e vós existe um grande abismo a fim de que aqueles que quiseram passar daqui para junto de vós não possam nem tampouco atravessem de lá até nós ele replicou pai eu te suplico envia então Lázaro até a casa de meu pai pois tenho cinco irmãos que leve a eles seu testemunho para que não venham eles também para este lugar de tormento Abraão porém respondeu eles tem Moisés e os profetas que os ouçam disse ele não pai Abraão mas se alguém dentre os mortos for procurá-los eles se arrependerão mas Abraão lhe disse se não escutam nem a Moisés nem aos profetas mesmo que alguém ressuscite dos mortos não se convencerão aproveitar e agradecer ao Cláudio que está nos ajudando na filmagem hoje mostrar aqui os slides então vamos lá primeira pergunta para quem Jesus dirige a parábola quem é o público da parábola dependia do público a interpretação então ele está falando para os fariseus que se achavam filhos de Abraão era uma crença deles porque para Abraão o grande patriarca do povo hebreu agora pode vir aqui Cláudio eles achavam que estar no seio de Abraão depois da morte era uma condição boa agradável como Jesus vai dizer que ele estava no seio do pai então essa expressão uns querem dizer não, o seio é peito ah, que peito enorme para caber toda a humanidade todas as pessoas boas aí vem querendo fazer interpretação literal aí vai dizer não, mas olha o corpo foi e levou para lá como é que o espírito o morto tem língua o morto tem tem dedo levantou os olhos então o morto tem tem Paulo diz que é o corpo espiritual claro que tem não vira de uma hora para a outra espírito puro não não, a gente tem o perispírito então primeira coisa para os fariseus para dar uma lição neles porque eles achavam que eles estavam bem então segunda coisa existe um corpo espiritual celestial ou incorruptível três lei de causa e efeito Jesus mostra que o mal que a gente faz aqui na terra ou o bem que a gente deixa de fazer porque o rico não era propriamente mal mas como está lá na questão 642 Kardec pergunta em um livro dos espíritos para o homem ser agradável a Deus e assegurar a sua felicidade futura bastará não praticar o mal ou seja basta não fazer o mal está tudo bem os espíritos respondem que não o homem deve fazer o bem no limite de suas forças porque responderá pelo mal que surge da sua omissão no bem se a gente podia ajudar alguém não ajuda se a gente poderia ajudar o nosso país com as nossas preces com as nossas vibrações com o nosso voto consciente se a gente deixa o nosso país legalizar o aborto e aumentar o aborto em nosso país nós seremos também abortistas queiramos ou não então a gente tem que fazer tem que agir no bem se a gente não ajuda a nossa casa espírita a nossa igreja o nosso templo evangélico a gente é responsável porque por dar deixando de fazer o bem então vamos ajudar não é um problema com a ajuda financeira as igrejas não é um problema com isso não Jesus tinha dízimo na época de Jesus não ele não fala o mal do dízimo não criticou o modo dos fariseus que usavam ele fala do dízimo do cominho da hortelã mas ele critica a ação dos fariseus que estavam mais preocupados com o dízimo em devorar a casa das viúvas do que propriamente com a ajuda a sua igreja então lei de causa e efeito a gente sabe Jesus fala quem com ferro fere com ferro será ferido em bainha tua espada Pedro porque quem fizer perecer pela espada pela espada perecerá então existe uma lei como Paulo nos fala em Gálatas de Deus não se zomba tudo que o homem semear certamente colherá quer dizer vai esperar mil anos para colher para ser julgado daqui a mil anos bom então é uma justiça injusta não tem injustiça o bandido vai ficar mil anos sem julgamento não é verdade não é justo não é seio de Abraão nós já falamos aqui mansão dos mortos é o mesmo Sheol ou Hades como nós falamos aqui mas na interpretação dos judeus eles acreditavam então que havia mundo espiritual mas não tinham um claro esclarecimento sobre esse assunto chama de pai Abraão porque o grande patriarca hebreu então ele se dizia que era filho de Abraão os fariseus naquela época diziam que ele era dos filhos de Abraão então ó nós somos filhos de Abraão somos superiores nós somos bons e criticavam os gentios criticavam os romanos porque não é aí Jesus mostra que não que os chamados filhos de Abraão nessa parábola não é que é o mal rico que não deixa nem as suas migalhas para o coitado do Lázaro porque o povo romano estava aproveitando aquelas migalhas dali da espiritualidade não é do ensinamento de Jesus dos próprios fariseus mas eles não davam vejam que o rico também não mudou ou seja depois que a gente morre não vira santo não pessoal não vira espírito puro sabe de cuidar de tudo não quem é católico continua acreditando no catolicismo quem é protestante também então fique tranquilo você vai se encontrar no mundo espiritual com a sua turma não tem nenhum problema mas vai precisar reencarnar porque é necessário nascer de novo Jesus fala claramente abertamente em cinco passagens pelo menos diretamente sobre a reencarnação e indiretamente em outras dezenas de outras assistam a palestra a reencarnação segundo a bíblia ciência que nós já tivemos também está disponível também na internet no youtube então o rico continua mandando vai lá pai abrão pede a lázaro que vai fazer vai lá então ele continua querendo mandar nos outros continua rico o abismo o abismo é aquela distância que quer dizer moral como nós vimos aqui vamos ver mais adiante no livro dos espíritos nós sabemos que os espíritos se agrupam por afinidade e aqueles espíritos mais elevados vão para regiões que a gente não tem acesso então como se fosse um abismo é intransponível a gente não pode ir para lá mas os bons espíritos podem vir até nós como diz o livro dos espíritos os espíritos superiores sim eles têm autorização mas a gente para ir onde eles estão não para a gente não perturbar não é a felicidade deles então é o contrário então existe o abismo existe a doutrina de Jesus está correta abrão chama o rico de filho ele fala filho lembra que nesta vida tivesse todas as facilidades enquanto que Lázaro somente os mais então mostrando que não era uma pessoa entregue a própria sorte ainda era filho de Abraão mesmo equivocado ou seja não era a condenação não era eterna não está em nenhum momento daquela parábola dizendo que ele ia ficar lá sofrendo eternamente não existe isso é interpretação nossa e equivocada colocamos palavras na boca de Jesus ele vai dizer para que ele se arrependa ou seja é metano é arrepender não é só não é falar não é mudança de mente é a reforma íntima que nós estamos falando na doutrina espírita ressuscitar dos mortos então nós já vimos aqui é ressurgir e reaparecer então mesmo que ele ressuscitasse dos mortos vejam que Abraão não fala que era impossível nem Jesus fala não é impossível um morto ressuscitar e aparecer não pode sim ressuscitar água penas era inútil como foi inútil Jesus foi crucificado ressuscitou e ninguém acredita muita gente não acreditou nele aliás até a parábola Lázaro tem um pesquisador a palestra está em espanhol muito bom pastor ele vai dizer que Jesus fala em Lázaro aqui e mais tarde aquele seu amigo de Betânia e Lázaro é ressuscitado por Jesus não é e mesmo assim os judeus não creram e tanto que queriam matar Lázaro e a Jesus então vejam que não é o fenômeno que vai nos convencer tem gente que vê espírito e não acredita toma remédio acha que está ficando louco fica rezando para não aparecer mesmo que apareça se a pessoa não está receptiva para acreditar não acredita o orgulho é a cegueira que nos cobre tem que tirar a primeira cegueira do orgulho para que a gente possa crer então é através do conhecimento da experimentação que a gente vai fortalecer a nossa fé então o morto dorme na hora da morte dorme curiosamente dorme quando a doutora Marlene se vire nobre no livro A Vida Triunfa que faz uma pesquisa com várias psicografias de Chico Xavier vai mostrar que todos aqueles espíritos que psicografaram vão dizer que na hora da sua morte sentiram um torpor um sono e adormeceram que não sentiram dor e foram recebidos pelos seus entes queridos como é natural que seja assim então por isso também que tem essa crença que dorme não, não é que dorme não, é porque realmente é um fenômeno naquele momento para nos ajudar a nos libertar da matéria e a gente adormece e depois é recebido pelos entes queridos do mundo espiritual vejam que a parábola não trata da comunicação entre vivos e mortos a gente diz olha, está vendo como está proibido como tem um abismo não, primeiro que eles não estão conversando entre morto e vivo ali são dois mortos não é conversando é Abraão conversando com o rico então e a história deu abismo mas eles estão conversando e o rico sabe que Lázaro está numa condição boa e ele não está como a gente vai saber disso no mundo espiritual também não é? e vai pedir novas oportunidades para reparar nossos erros para fazer o bem para que a gente seja experimentado e possa cada vez mais ir para condições melhores no mundo espiritual então por que Jesus não diz que seria impossível Abraão fala apenas que é inútil não fala que é impossível se fosse errado não, isso aqui é impossível não pode dar um morto e vir para falar mas ao contrário não era essa a sua doutrina então o livro dos espíritos questão 278 os espíritos das diferentes ordens estão misturados uns com os outros sim e não quer dizer eles se veem mas se distinguem uns dos outros eles se evitam ou se aproximam segundo a analogia ou a antipatia de seus sentimentos tal como acontece entre vós é todo mundo do qual o vosso é pálido reflexo os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam os bons pelo desejo de fazer o bem os maus pelo desejo de fazer o mal pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre seres semelhantes a ele então o que acontece com Lázaro Lázaro é egoísta está no mundo espiritual onde só tem espíritos egoístas ao seu lado ninguém vai ajudá-lo e por isso ele sofre por isso ele padece então sereis ajudados no mundo espiritual do mesmo modo que auxiliares aqui na terra ensina Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier livro dos espíritos 279 são 1019 perguntas e respostas maravilhoso vale a pena a gente conhecer essa obra todos os espíritos tem livre acesso a qualquer região resposta os bons vão a toda parte e assim deve ser para que possam exercer sua influência sobre os maus para ajudar os maus mas as regiões habitadas pelos bons são interditadas aos espíritos imperfeitos a fim de não as perturbarem com suas paixões inferiores 285 os espíritos se reconhecem por terem convivido na terra o filho reconhece o pai o pai reconhece o seu amigo sim e assim de geração em geração aí lá no capítulo 16 no item 5 do evangelho segundo o espiritismo nós temos o estudo de não se pode se vir a Deus e a mamon mas quando ele está estudando realmente a questão da riqueza do desapego da importância da utilidade providencial da fortuna que a fortuna vem para ajudar a humanidade para melhorar a condição do globo para desenvolver o intelecto a inteligência porque nós vamos desenvolver o amor e também a inteligência as duas asas como nos ensina Emmanuel porque aquele que sabe é como uma placa em meio ao do deserto o viajante saberá para onde ir mas morrerá de sede no caminho quem ama é como um oásis em plena secura o viajor descederá sua sede mas continuará perdido sem saber para onde ir então a gente precisa ter o amor e a sabedoria não é isso? então vejam aqui também há outros momentos como em Mateus 21,31 Jesus vai dizer que os publicanos e as prostitutas entrarão primeiro que vós fariseus e hipócritas no reino de Deus não é? então entrarão primeiro então todos entrarão uns antes mas todos entrarão não existe a eternidade das penas que é completamente incompatível com a misericórdia divina Jesus também nos ensina que nenhuma das ovelhas que o meu pai me confiou se perdará e qual a orientação do rico e da parábola para a salvação? que aviso o rico gostaria de enviar aos seus irmãos? o que ele pede para Lázaro fazer? ele não falou que Lázaro chegasse lá olha pessoal vocês tem que se salvar pela graça olha pessoal vocês tem que aceitar Jesus vocês são irmãos daquele rico? olha vocês tem que ser batizado para vocês não sofrerem como ele está sofrendo é assim que ele fala? não vai pedir que ele se arrependa e faça o bem será que isso é tão difícil entender isso? não é difícil não? na parábola de Rick Lázaro Jesus mais uma vez não ensina que a salvação vem através de crenças pessoais de religião de rótulo religioso mas da prática do bem e da caridade e lá no livro dos espíritos nós sabemos que tem também a caridade moral não só a caridade material e Kardec pergunta qual o sentido da palavra caridade? como eu entendi Jesus? então é só lembrar do BIP das três primeiras letras estão ali amarelo B de benevolência para com todos ser bom para todos assim como nosso pai faz nascer o sol sobre bons e maus e chover sobre justos e injustos temos que ser bom com os políticos com os homens públicos com os nossos parlamentares com os juízes temos que orar por eles vibrar por eles e não ficar nessa maledicência tão grande como a gente está fazendo indulgência para com as imperfeições alheias indulgência é clemência é misericórdia é dar um desconto para o defeito dos outros porque a gente também precisa de desconto porque com a mesma medida que a gente julgar a gente será julgado também medido também e o terceiro item do P do BIP perdão das ofensas pessoal quer caridade maior do que o perdão é o sacrifício mais agradável a Deus diz o evangelho segundo o espiritismo quando analisa os ensinamentos de Jesus dizendo que antes da gente ir lá para o altar fazer um sacrifício que reconcilie primeiro com o nosso irmão porque aí sim a nossa oferta será agradável a Deus ele nos ensina a misericórdia infinita de nosso pai conta a parábola do filho pródigo o nosso pai que Jesus coloca para correr na direção do filho um ancião não corre ele cobre de beijo apesar de ter sido humilhado escarnecido por seu filho ingrato e o nosso pai de infinita misericórdia nos ensina Jesus mas nossos irmãos não compreendem isso porque que Deus tem que ser tão ruim porque que Deus não pode ser tão maravilhoso como a doutrina espírita nos apresenta auxiliando a todos todos os seus filhos muito amados conta a parábola da ovelha perdida do dracma perdida etc e ele vai nos dizer que que vos parece se um homem possui cem ovelhas e uma delas se extravia não deixe ele às noventa e nove nos montes vai à procura da extraviada se consegue achá-la em verdade vos digo terá maior alegria com ela do que com as noventa e nove que não se extraviaram assim também não é da vontade de vosso pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca então nenhum dos pequeninos vai se perder ele vai nos dizer duas vezes em Mateus misericórdia quero e não sacrifícios vai nos dizer também em Mateus que perdoai para que Deus nos perdoe ou seja para a gente ser perdoado a gente tem que perdoar e vai acrescentar por essa razão eu te digo seus numerosos pecados estão perdoados porque ela demonstrou muito amor então porque muito amor seus pecados foram perdoados a gente pode mudar a lei de causa e efeito através do bem que a gente faz aqui na terra tem uma mensagem de Emmanuel uma lista chamada remuneração espiritual olha em casa quando chegar tem na internet remuneração só lembrar do salário remuneração espiritual mostrando que a gente pode mudar todo o nosso karma todo aquilo que a gente devia completamente inclusive se derregarmos em amor tudo aquilo que devíamos em provação e sofrimento para a ratificação de nós mesmos então Jesus fala acrescenta também é Pedro na sua epístola 4.8 acima de tudo cultivai com todo o ardor o amor mútuo porque o amor cobre uma multidão de pecados a caridade cobre uma multidão de pecados porque não é ter várias namoradas é fazer o bem não é pessoal caridade e para a gente ir concluindo a necessidade da caridade segundo São Paulo então está lá em carta aos coríntios no 12 31 tem um finalzinho que eu achei importante colocar também a igreja de Jerusalém a Bíblia de Jerusalém coloca a hierarquia dos carismas e não a caridade e vai dizer aspirai aos dons mais altos aliás passo a indicar-vos um caminho que ultrapassa todos olha que Paulo está ensinando esse é um caminho que ultrapassa todos os outros caminhos ainda que eu falasse línguas as dos homens e as dos anjos se eu não tivesse a caridade seria como um bronze que soa ou como um símbolo que retinha e se a Bíblia de Jerusalém colocou caridade não colocou amor não colocou caridade como Kardec coloca ainda que eu tivesse o dom da profecia o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência ainda que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas se não tivesse a caridade eu nada seria ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos ainda que entregasse o meu corpo às chamas se não tivesse caridade isso nada me adiantaria a caridade é paciente a caridade é prestativa não é invejosa não se ostenta não se enche de orgulho nada faz o inconveniente não procura o seu próprio interesse olha a abnegação o esquecimento de si mesmo que o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina não se irrita não guarda rancor não se alerga com a justiça mas se regozija se alerga com a verdade tudo desculpa tudo crê tudo espera tudo suporta a caridade jamais passará quantas profecias desaparecerão quantas línguas cessarão quanto a ciência também desaparecerá pois o nosso conhecimento é limitado e ilimitada é a nossa profecia olha o que Paulo está dizendo nós não sabemos tudo meus amigos o conhecimento que ele tinha é limitado e vem os espíritos do Senhor que são as virtudes dos céus para nos trazer o conhecimento que faltava mas quando vier a perfeição o que é limitado desaparecerá quando eu era criança falava como criança pensava como criança raciocinava como criança depois que me tornei homem fiz desaparecer o que era próprio da criança agora vemos em espelho e de maneira confusa mas depois veremos face a face agora o meu conhecimento é limitado mas depois conhecerei como sou conhecido agora portanto permanecem a fé a esperança e a caridade estas três coisas a maior delas porém é a caridade e Casimiro Cunha para a gente encerrar vai nos trazer a poesia supremacia da caridade quando ele analisa essas três virtudes belíssimas que está no livro Parnasso de Alentúmulo publicado pela Federação Espírita Brasileira o primeiro obra psicografada de Chico Xavier dezenas de poetas brasileiros e portugueses com todo o seu estilo com toda a sua riqueza cantando o evangelho de Jesus a fé é a força potente que desponta na alma crente elevando-as aos altos céus ela é chama abrasadora reluzente e redentora que nos eleva até Deus a esperança é flor virente a alva estrela resplendente que ilumina os corações que conduz as criaturas as almejadas venturas entre célicos clarões a caridade é o amor é o sol que nosso Senhor fez raiar clarificando alegrando nesta vida a existência dolorida dos que sofrem neste mundo a fé é um clarão divino refugente peregrino que rompe trazendo a luz a caridade é a expressão da personificação do mestre amado Jesus a esperança é qual lume ou capitoso perfume que nos alenta na dor a caridade é uma aurora que resplende a toda hora nada empana o seu fulgor seja pois abençoada essa fúlgida alvorada a raiar eternamente caridade salvadora por a bênção redentora do Senhor onipotente então que o ensinamento de Jesus mais precioso do amor da caridade da misericórdia do perdão das ofensas da fraternidade possa estar sempre meus amigos acima de qualquer outras teologias e que seja não somente falado mas seja vivido exemplificado no íntimo de cada coração de todos nós que Deus nos abençoe e nos mantenha em sua paz agradeço agradeço que Deus abençoe 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 abençoe